Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho Ai, cadê eles? Aqui não, aqui não, achei! Peguei, peguei, não! Peguei! Ha, ganhei! Pixelossauros, eu acabei de comprar umas coisas muito legais, sim, são armas novas de combate É, e estão todas lá no meu esconderijo secreto Ai, você quer que eu mostre pra você? Ai, tá bom, tá bom, então eu vou pegar lá e você me espera aqui É, na verdade você não vai sair daí né, porque, é, não tem jeito Peraí, e elas estão bem aqui dentro É, e caramba, eu tô muito ansioso pra mostrar as minhas armas novas para o Pixelossauros Eles estão bem aqui, sim, é a minha armadura amarela de bronze E também a minha ataca de ouro, olha isso, que legal, ela é bem pequenininha e bem bonitinha Mas, e também tem essa, essa daqui é a minha besta Ha, ha, que da hora, agora eu vou poder atirar flechas muito mais rápido que um arco em flecha normal E eu vou pegar aqui as flechas da besta E agora eu vou mostrar pra vocês como que ela atira Eu vou atirar bem nesse botão Ai, errei, pera, deixa eu carregar ela aqui Agora eu acerto Acertei? Eu não sei Agora vai Ai, eu apertei o botão pra voltar Que isso? Caraca Galerinha, o que que é isso? Vocês sabem o que que é isso? Parece A casa do Bob Esponja Só que ela tá Toda Quebrada E tem sangue aqui Que que é isso? Que medo Ai, galerinha, será que o Bob Esponja tá aqui dentro? E se ele tiver Eu acho que ele precisa de ajuda Bob Esponja Bob Esponja Cadê ele? Não tem ninguém aqui E também tá tudo cheio de teia de aranha E tá tudo bagunçado Credo Ai, eu vou sair daqui Que estranho E por que que ele tá morando do lado da minha casa? Será que ele quer ser meu vizinho? Ai, galerinha Eu tô com medo Caramba Eu tenho que falar isso pro Pixelossauros Ai, ai, ai Caramba, caramba, caramba Pixelossauros 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 Tem uma casa muito louca aqui na minha frente Você tá vendo? Ai, ele tá olhando pra ela O Pixelossauros É do Bob Esponja Mas o Bob Esponja não tá lá dentro Ai, eu tô com medo Pixelossauros Ai, o que que eu devo fazer? Hã? O Bob Esponja pode tá? Ai, ele disse que o Bob Esponja pode tá em qualquer lugar aqui na minha ilha Ai, eu tô com medo agora Que o Pixelossauros falou Eu tô achando que é verdade Ah, mas pensando pro lado bom O Bob Esponja pode me ajudar A saber o que que tá acontecendo com a casa dele Porque o Bob Esponja não é do mal, né? E agora eu só preciso achar ele Bob Esponja Ô, Bob Esponja Ô, Bob Esponja Bob... Bob Esponja Bo... Bo... Ai, ai... Ai, eu achei que ele ia tá aqui na piscina Porque o Bob Esponja gosta de água Bob Esponja Bo... Já sei Pixelossauros Ai, cadê ele? Cadê ele? Pixelossauros Ô, Pixelossauros Tenta procurar ele debaixo da água Porque ele pode tá aí É, porque o Bob Esponja gosta de água Sim, se você conseguir procurar E achar ele Me avisa Ai, caramba Bob Esponja não tá aqui Bob Esponja Ai, o que é aquilo? Ah, não Achei que era o Bob Esponja Não é, não Ah Tem uma ovelha em cima da árvore Ô, beleza Você viu o Bob Esponja por aí? Não O quê? Ela tá... Ele tá... Ai, caramba Por isso que você tá em cima da árvore Ai, a ovelhinha disse Que tá em cima da árvore Porque o Bob Esponja atacou a amiga dela E agora ela subiu em cima da árvore Pra se esconder Do Bob Esponja Que estranho Será que o Bob Esponja Atacou ela mesmo? Ai, eu tô com medo agora Ai, vaquinha Você viu o tal de Bob Esponja? Ai, não A vaquinha também tá com medo Tá todo mundo com medo Desse tal de Bob Esponja Mas ele é do bem, gente Que isso? Não é o Bob Esponja Caraca Que medo Ai, ele tá virando atrás de mim Socorro Ai, ai, ai Sai, sai daqui Caraca, isso daqui não é Bob Esponja Ai Caraca Que medo Sai daqui, Bob Esponja Sai daqui Bob Esponja do mal Você Ai Não Bob Esponja Do mal Ai Ai, ai, ai Calma Sai Sai daqui Nossa, ele tá muito forte Ai, a besta Nossa Um tiro só já foi Haha Eu consegui derrotar o Bob Esponja Nossa, essa besta é muito forte Caraca Muito obrigado, vaquinha E a ovelhinha também Por me avisar sobre o Bob Esponja Eu quase que quebrei a minha adaga Ela tá quase quebrada aqui, ó A vida dela tá quase acabada Mas Eu acho que eu vou dar essa adaga É só vencer essas festas De presente Pro nosso amigão Flapjack Flapjack Se você precisar de ajuda É só me chamar, beleza? E fique com esses itens Porque Vai ser muito útil pra você Quando você precisar Ok? Mas Galerinha Esse foi o vídeo Eu consegui derrotar o Bob Esponja Do mal E o Pixolossauros Me ajudou pra caramba Pixolossauros Muito obrigado E Foi isso, galerinha Fala tchau, Pixolossauros Ha Falou, galerinha Até a próxima E fui